Pra cima, vira a casa! Estou dando o seu bem Sua vontade de te ver De não reforça a ti Alguém pode vir aqui Quando você chegar Eu sei que assim como eu Você não está feliz Sei que às vezes tem assim Quando está sozinha Voltado pelo meio E essa paixão Que entra pela porta da frente No teu coração Não dá pra esquecer meus olhos Nem todos os beijos Que você me dá Não dá pra esquecer o seu E o mundo do cabelo Amigo limão Fica tudo bem Agora nos vemos por hora Mas é pra ti meu É cedo eu posso ir Sobre fogo todo dia Vivendo essa agonia Que me tira a paz Um dia eu te lembro comigo E me salva a ressurrei Eu não sou mais E me amou nascido instante Não tenho bastante E te peço pra me viver Pra todo mal da minha vida Pra orar com minha filha Meu universo é você Eu preciso do sol pra levar seu calor Se eu te magoei Se eu te magoei Descobri eu tô aprendendo o que eu amo Antes mais escuras Não sarem nas ruas Todas as coisas amam Um beijo sozinho Falta de carinho E magoou a paixão Eu quero o seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Eu quero o seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Não sentirá o seu amor Não sentirá o seu amor Eu quitará o seu amor Eu não sentirá o seu amor Mychnico É outra mulher O seu Santos Alguém me disse que você falou Que o sacasso tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou É o telefone, não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não é Eu vou falar de mim É o que fica doente da noite Diz que está sozinha O que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala do meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Tem nada a ver A boca que me deixa, a mão que me apedreja E depois me lhe chama Diz que não me quer A chuva já E depois me deixa, a mão que me quer Que você não sabe me ai E depois me deixa, a mão que me lhe chama E depois me deixa, a mão que me deixa E depois me deixa, a mão que me deixa Obrigado.